e aqui eu vou mostrar eu tô arrancando esse pé de uva né é um cavalo pausinho e eu vou mostrar como é que a raiz aqui no nosso terreno né olha a raiz onde é que tá tudo superficial todo ó essa raiz aqui superficial não dá nem 10 cm abaixo do solo depois eu vou continuar para mostrar a raiz principal é tá por cima aqui só que ela tem a raiz também que vai mais profunda só que se engana a pessoa que ela acha que a uva só faz raiz de 7 a 10 metros né ela faz a raiz no máximo os 20 centímetros 70 60 70 por cento de raízes e depois ela faz claro a a parte que vai um pouco mais profunda mas não muito profunda pode ver aqui né e ali e aquela que tava por cima é essa né aqui tá o o cavalo ali que eu arranquei né para mostrar a raiz ó que a maioria é superficial e ela se aprofunda um pouco no solo né mas não muito no máximo essa raiz tinha uns 50 60 centímetros até um pouco mais até o metro né com a parte mais e a parte vegetativa em cima essa daqui